E que a coisa Vamos logo galera Caraca, aquele outro é muito assustador É o Patrick Patrick não, não sei Aquele cara lá Foi tentar nos matar Fica aqui ó Fica aqui ó Fica aqui ó Jefferson, Jefferson Tá tudo bem Jefferson? Tô tudo bem, só que eu tô com uma barriga Ai meu Deus Jefferson O que aconteceu com Jefferson? Eu não sei mais, João Vitor O que? Você sabe né? Eu sei o que? Eu sei o que? Que você sabe que Que a gente conseguiu Que a gente conseguiu É Fazer algumas coisas né? Sim E agora o O Jefferson está Quase, está morrendo É, Jefferson está morrendo Tá sangrando até aqui Ai meu Deus Caraca, então a gente vai ter que procurar algum médico aqui pra Pra gente tentar fazer alguma coisa É, então tá bom Bora logo Bora, bora, bora Bora procurar alguns remédios pra tentar Para fazer alguma coisa Ah, bora logo Bora, bora, bora Bora, bora, bora Será que é aqui? Não, acho que não é aqui É, Hotverse Ai meu Deus Onde que fica? Aqui é a biblioteca? Aqui é a biblioteca Só que não sei ser de remédios Ai meu Deus Cadê a biblioteca Véi Biblioteca não A loja de remédios Precisamos dos remédios Agora Se não O Jefferson vem Morrer Acho que lá Acho que lá Acho que eu não sei onde que fica É longe de remédios Que droga, viu? Ah, olha Tem um Tem um remédios Então ali Vamos perguntar lá pro negócio Ei, cara Cara Ah, oi Posso ir onde? Onde que tem remédios? Tem lá Ok Caraca, véi Tem remédios Nossa Tem vários remédios É Tem vários remédios Deixa eu ver qual remédio que a gente leva Hum Gente Qual remédio que a gente leva Pra tentar curar A barriga do 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 Jefferson Eu acho que vai ser Vai ser Eu acho que Deve ser Já sei Bora tentar fazer Bora tentar Tá Fazer Bora Bora pegar aqui A gente vai pegar os remédios Ok Ai, véi Meu Deus, Samuel Vem logo Ok Tá Tá, ok Beleza Tá, ok Mas Onde que tem os remédios aqui? Bom Aqui Tá Eu vou Ah Oi, oi, oi 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 Peraí Eloá O que você tá fazendo aqui? Oi Prima É que Eu vim buscar os remédios também Nossa, gente Sua prima é muito boa, hein É, ela faz É É, eu gostei Tá Mas eu acho que a gente Pode ir depois pra perder Aqui tal Boa ideia É Eloá Eu vou A gente tá comprando aqui Os remédios aqui pra Ah, você já sabe Quê? Ah, só saber daqui a pouco Ai, tá bom Tchau, meninos Tá, deixa eu pegar aqui uns remédios Beleza Pra curar aqui a barriga do Jefferson Samuel Samuel Samuel, você que tem um cabelo cacheado, né É, eu tenho um cabelo cacheado Então Então, Samuel É Bora 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 fazer Bora Tá, pegamos aqui os remédios aqui Toma Acho que eu vou parar de sangrar Tá, agora vamos pra Eu e o Eu e o Eu e os meus amigos vamos lá, tá? Tá bom, vamos lá Vou embora daqui agora Já comprei Ah, oi Oi, 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 oi Oi, prima Oi Beleza Ah Nossa Bora ver Bora ver Deixa eu ver se Aqui, ó Vem ver Vem ver Vem ver Ah, oi, Arthur Oi Olha isso Ah, olha isso Que é Fim 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 Será que Será que vai acontecer mesmo? Ele tá sangrando É óbvio, né menina Você acha que ele não vai tá bem? Verdade Só que Só que Só que a gente ainda não sei se a gente pode fazer alguma coisa Ainda Ah, é verdade, Kevin Não sei Ah, eu tô sangrando Não sei se vai parar Ai, velho Será que vai parar mesmo? Espero que para, né? Porque senão Já era Você tem razão Zão João Vitor Então, cadê você agora? Cadê você também, né? Tô aqui, ué Ah, tá Você Obrigado De nada Tá Agora Galera Já que o O chefe Está quase morrendo Eu vou Galera, eu vou A gente pode fazer alguma coisa, né? Vamos doar pra pedeira? É, o melhor lugar pra lá Então, bora lá Bora, então Bora lá, bora lá